É da minha vida, minha santa imaculada Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe, não tem nada Quando a mãe ou um filho se preparar pra sair Ela fica parriada, eles vão se divertir Quem faz beboideira, ela passa a noite inteira E não consegue dormir É por isso que a mãe tem treco de eu ter esses dois cantarem